Música Imagine que não existe paraíso É fácil se você tentar Não existe inferno abaixo de nós Acima de nós, só o céu Imagine todas as pessoas Vivendo para o hoje Imagine que não existem países Não é difícil fazê-lo Nada para matar ou pelo que morrer E que também não existe religião Imagine todas as pessoas Vivendo a vida em paz Você pode dizer que eu sou um sonhador Mas eu não sou o único Espero que um dia você se junte a nós E o mundo será um só Imagine não haver posse Me pergunto E você consegue Não existe a necessidade para a gula ou fome A fraternidade do homem Imagine todas as pessoas Dividindo o mundo inteiro Você pode dizer que eu sou um sonhador Mas eu não sou o único Espero que um dia você se junte a nós E o mundo será um só E o mundo será um sonhador 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 O que é isso?